Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu tô muito feliz em ter você de volta pra mais um vídeo e hoje eu vou contar pra vocês a história de como eu vim parar aqui no Canadá, como eu consegui a minha job offer, né como eu consegui meu emprego e mudamos do Brasil aqui pro Canadá e eu tô aqui já, vamos fazer três anos daqui a dois meses, então eu vou contar pra vocês como foi essa história aí pra ver se inspira vocês a vir pra cá também, né, tentar uma oportunidade, por que não? Então, senta o dedo no like aí e bora pro vídeo Bom, eu não vou entrar pra vocês em detalhes do porquê que nós decidimos ir pro Canadá não tenho diversos outros vídeos falando aqui nesse canal e no outro canal também onde eu falo sobre isso em detalhes e tal eu vou contar mais sobre o processo mesmo de entrevistas, processo de receber job offer e meu processo até chegar daqui e conseguir o primeiro emprego e depois também um pouquinho sobre a mudança de emprego, tá então beleza, vamos lá então, 2018 eu tava começando a minha correria pra tentar conseguir uma vaga pro Canadá, né na verdade não era só Canadá, eu tava pensando em Canadá e também em alguns países da Europa, tá o Canadá acabou sendo a melhor opção devido a alguns fatores pessoais, mas aconteceu que acho que foi em fevereiro de 2018, eu assisti um vídeo no YouTube indicando uma feira de recrutamento onde ia vir empresas do Canadá pro Brasil e elas iam contratar brasileiros, né que iam levar brasileiros, iam fazer o sponsor, iam patrocinar o visto desses brasileiros pra que eles fossem pro Canadá trabalhar pra essas empresas, tá e quem organizou essa feira foi a VanHack, tá eu sempre recomendo eles aqui, porque eles não patrocinam o canal aqui mas como eles me ajudaram a vir, foram super de boa, super legais, assim deram maior apoio durante todo esse processo, desde o processo antes da entrevista até com o processo até chegar daqui e tal inclusive depois de estar aqui, depois de 3 anos aqui já conversei com eles várias vezes sobre outras oportunidades que eles me ofereceram e tal então é uma empresa que eu conheço, que eu sei o resultado do trabalho e recomendo pela qualidade do serviço não é patrocinado, se vocês quiserem aqui, tem o link na descrição aqui que vocês podem fazer o cadastro de vocês, tá mas enfim, eles organizaram essa feira, essa feira foi em março, se eu não me engano foi em março ou em fevereiro e aí beleza, eu tava com o inglês meio, meio não, tava bem ruim o meu inglês meu inglês era bem zoado mesmo, faziam 3 meses que eu tava estudando inglês e aí eu decidi ir pra feira pra dar uma olhada, né eu não fui com uma expectativa de conseguir a vaga, sabe minha expectativa pra essa feira era ir lá ver como é que é passar por um processo de entrevista com um gringo e tal eu comecei a entender o processo, sabe, pra que eu fosse mais preparado nas próximas feiras, nas próximas oportunidades que eu tivesse no futuro então foi com a expectativa lá embaixo de sair contratado, sabe mas aí como é que foi, daí beleza, começaram os processos, né as empresas começaram a mandar as vagas que eles iam contratar e daí tinham diversas lá, pra software engineering, data science, pra devops, pra, enfim front-end, back-end, full stack, enfim, tinha diversas vagas a grande maioria das vagas era de back-end era pra Java meu background era em .NET eu falei, não, pra back-end eu não posso aplicar full stack é uma coisa que eu até na época eu tinha bastante conhecimento mas eu não tava muito interessado em voltar a trabalhar com full stack fazia tempo que eu já tinha saído do full stack era uma coisa que eu não tava tão interessado em voltar a trabalhar e uma coisa que eu fazia que eu tava trabalhando fazia uns dois anos já que era com devops, né eu não era full devops na empresa porque eu trabalhava como arquiteto de software e apoiava o time de devops, o time de produção mesmo pra fazer o processo entre dev e operacional, né que é pra fazer esse meio de campo com a parte de pipelines a parte de infraestrutura como código, pra parte de gerenciamento de ambiente de produção enfim, todo esse processo fazia o apoio mas eu tinha um bom conhecimento de devops eu falei, por que não, vamos aplicar pra vaga de devops aí eu apliquei pra vaga de devops e tal e aí começaram todos os processos, né de preparação, pra entrevista e tal fazendo os mock interviews, testes de inglês, tudo isso junto com a vanhack, tá eles fazem todo esse processo de preparar você pras entrevistas, tá inclusive eles testam o teu nível de inglês hoje em dia eles testam o teu nível de conhecimento na linguagem que você tá aplicando e coisas desse gênero aí, feito todo esse processo eu fiz minha mock interview, que é uma entrevista onde um profissional da vanhack, né uma pessoa de RH da vanhack uma pessoa que tem formação em RH, né conhece o processo de contratação de profissionais ela faz uma mock interview, ela faz uma entrevista simulada como se ela estivesse contratando com essa mock interview em inglês já, isso eu peguei diversas dicas, diversas coisas que eu tava fazendo errado no meu processo de entrevista, tá apesar de eu já ter contratado diversas pessoas no Brasil ter entrevistado muita gente no Brasil a forma de você ser contratado no Canadá ou fora do Brasil é diferente, sabe existem muitas diferenças culturais que você precisa levar em consideração quando você tá aplicando pra uma vaga, tá então eu peguei todas essas dicas com ela e tal e melhorei meu processo pra entrevista pra que eu fosse entrevistado no dia, tá então o primeiro passo que eu fiz foi analisar essa minha entrevista, ela foi gravada analisar ela, rever ela várias vezes e melhorar, estudar e me preparar o melhor possível mudar a forma com que eu tava me comportando na entrevista pra que ela fosse mais adequada pro modelo de contratação canadense ou estrangeiro, né aí, beleza fiz isso, me preparei super bem e tal eu até lembro que eu estudei muito sobre as perguntas tive perguntas, eu escrevi todas as perguntas como meu nível de inglês era ruim o que que eu fiz pra que eu ficasse mais confiante durante a hora da entrevista eu peguei e escrevi uma lista assim com todas as perguntas possíveis que os entrevistadores podiam fazer, sabe seja entrevistador técnico ou seja entrevistador de comportamental uma pessoa de RH então eu escrevi todas as perguntas e todas as respostas que eu daria e fui melhorando isso passando por outras pessoas que eu conhecia e essas pessoas foram analisando dizendo, não isso aqui não... muda isso aqui e tal isso aqui não tá legal muda isso aqui e tal eu fui ajeitando e deixando da forma mais adequada possível e eu estudei e li e reli e reli todas essas perguntas diversas e diversas vezes pra que eu sentisse mais confiante perguntaram essas perguntas durante a entrevista? não, né mas me deixou mais confiante pra hora que eu fosse fazer a entrevista, tá chegou o dia da entrevista processo foi basicamente assim foi um domingo, né tiveram entrevistas no sábado entrevistas no domingo eu fui no domingo e... era o dia todo dentro de um hotel tipo um hackathon onde você tinha que desenvolver uma aplicação no nosso caso como era pra devops, né quem aplicou pra devops não era desenvolver uma aplicação mas sim preparar um pipeline com um deploy pra produção um tipo de deploy e tal enfim tinha que fazer um projetinho pra ser apresentado pra eles e isso na verdade era mais pra manter você entretido enquanto eles faziam as entrevistas todo esse processo e tal e aí o que acontece? eu ia ter 5 minutos 5 ou 7 minutos pra conversar com esse entrevistador o que que eu fiz? eu parei pra pensar em 5 ou 7 minutos é muito pouco tempo pra eu conseguir convencer o entrevistador a me contratar ou me chamar pras próximas etapas sabe? o que que eu preciso fazer? eu preciso pegar o meu currículo e ver todo o meu histórico profissional fazer um highlighting das coisas mais importantes da minha carreira que fosse interessante pra aquela vaga então foi basicamente isso que eu fiz eu fui lá, escolhi o projeto que era mais importante na minha carreira que fosse relevante com a vaga que eu tava aplicando e... elaborei muito em cima disso ali a primeira pergunta que ele me fez foi pra eu contar um pouco sobre o meu histórico profissional e aí eu já comecei contando sobre esse projeto então... nesses primeiros 3 minutos eu consegui conquistar o entrevistador eu sempre falo pra vocês aqui que é muito importante você conseguir conquistar o entrevistador nos primeiros minutos seja uma entrevista de 7 minutos como era essa minha ou seja uma entrevista de 1 ou 2 horas os primeiros minutos são os mais importantes não só pra isso mas tipo se você pegar num relacionamento ou quando você vai conhecer uma pessoa numa paquera as primeiras conversas que você vai ter com a pessoa vão ser o que vão garantir que você vai ter sucesso naquela paquera e se ela não gostou de você no começo não adianta você ficar insistindo que ela não vai querer sair com você a mesma coisa serve aqui no YouTube se eu fizer uma abertura que ela não é interessante vocês vão assistir os primeiros 10 segundos e vão sair por isso que eu faço sempre uma abertura rapidinha contando qual que é o tema do meu vídeo pra chamar a atenção de vocês pra que vocês assistam o vídeo inteiro tá? pra entrevista serve da mesma forma tá? se o entrevistador não se interessar pelo teu currículo ou pela tua experiência no começo você vai perder essa oportunidade tá? então foi isso que eu fiz contei pra ele e tal e na verdade todas as perguntas que eu tinha me preparado pra responder pra ele não aconteceram ele não fez mais nenhuma pergunta tá? depois dessa pergunta sobre a minha carreira e eu só respondi falando sobre esse projeto basicamente nós ficamos todos esses 7 minutos batendo papo sobre o projeto sabe? eu falando sobre minhas experiências no projeto ele também perguntando contando um pouco de coisas dos projetos na empresa e a gente foi discutindo sabe? parte técnica sobre isso e aí isso me levou pra segunda fase da entrevista a segunda entrevista foi uma entrevista com RH tá? seria uma entrevista comportamental tá? essa entrevista ela foi bem tranquila também e o legal dessa entrevista foi que da mesma forma como aconteceu com a técnica eu tinha preparado todas as perguntas possíveis que ela ia fazer ela deve ter feito duas perguntas que eu tinha preparado as outras todas foram perguntas totalmente diferentes e eu acredito eu não tenho certeza disso nunca vou ter né? na minha opinião o que eu ganhei nessa entrevista foi a forma que eu apresentei a forma que eu falava inglês tá? porque eu comecei a entrevista com ela começamos a conversar e tal ela é jamaicana e ela morava no Canadá e trabalhava no Canadá e tal ela já é na residente canadense mas ela nasceu na Jamaica e aí a gente começou a conversar das entrevistas e tal e aí ela perguntou sobre o meu nível de inglês e tal eu contei pra ela que eu tava estudando inglês faziam três meses ela falou eu não acredito que você faz três meses que tá estudando inglês e tá aqui conversando comigo com apenas três meses de estudo eu fiquei seis anos estudando inglês na Jamaica antes de pensar em conversar com alguém em inglês quem dirá mudar pro Canadá e você já tá conversando comigo desse nível eu respondi pra ela sim eu sou autodidato eu aprendo bastante sozinho eu aprendo fácil eu aprendo rápido são coisas que contam muito pontos eu consigo me adaptar fácil e tal aí eu consegui conquistar ela nessa parte da área comportamental e foi super tranquilo também foi mais cinco sete minutos conversando e uma coisa legal sobre a entrevista comportamental de RH com gringos aqui no Canadá é que é bem diferente da parte brasileira bem diferente eu não diria eu diria que o Brasil tá mudando tá melhorando com respeito a isso mas em nenhum momento ela me perguntou coisas pessoais como minha idade se eu tenho filhos se eu era casado nada disso ela não perguntou nada nada relacionado a isso 100% da entrevista foi focada em carreira isso é uma coisa bem importante que vocês tem bem quando vocês forem fazer uma entrevista com alguém que é de fora uma entrevista fora do Brasil vocês tem que pensar que todas as respostas que vocês vão dar tem que ser relacionada a carreira tá se ele perguntar por exemplo por que que você quer sair do Brasil você não vai falar que é por causa do cenário político por causa do preço do dólar porque o custo de vida no Brasil é muito ruim não fale nada relacionado a isso fale porque você quer ter sua oportunidade no exterior porque você quer esse é o teu próximo passo na tua carreira e que você gostaria muito de trabalhar naquela empresa sempre puxa para a empresa que você está trabalhando tá isso vai ajudar muito vocês porque você sempre quis trabalhar naquela empresa porque o negócio que eles trabalham é muito interessante você sempre tem que puxar dá aquela puxadinha de saco na empresa tá não foca no teu lado pessoal tá sempre na tua carreira beleza feito isso terminou essa entrevista eu fui chamado para uma terceira entrevista essa entrevista foi uma entrevista bem simples mesmo que foi basicamente um outro cara técnico revalidando o que eu tinha conversado com aquele primeiro cara lá no começo então a gente falou sobre os mesmos assuntos foi ali 5 ou 7 minutos falando um pouco sobre o projeto ele contando sobre o projeto que tinha lá a gente trocando experiências mesmo sabe experiências que ele teve experiências que eu tive no meu passado e tal como a gente poderia otimizar os projetos e tal foi um bate-papo super tranquilo também super legal isso acabaram as entrevistas presenciais tá aí eu voltei para casa pensando putz eu vim para cá para a entrevista só para ser uma uma experiência para tentar conversar com gringos mas eu acho que eu tenho chance porque eu fiz passei nas três entrevistas e e agora vou esperar os próximos passos né aí eu fiz mais três entrevistas durante esse próximo essas próximas semanas semanas seguintes a primeira foi uma entrevista um dos diretores da empresa tá a gente conversou ele explicou um pouco sobre a empresa mais uma vez eu falei também sobre a minha o porquê que eu queria trabalhar na empresa né com meus interesses de vir para o Canadá sempre puxando para o lado da empresa que isso é interessante para que eles sintam que você está interessado em trabalhar naquela empresa tá não que você só quer sair do Brasil foi bem maneira essa entrevista com ele e aí eu tive mais duas entrevistas mais uma entrevista técnica que também foi revalidando tudo aquilo com outro profissional na verdade essa foi um pouco mais técnica a gente falou sobre esses projetos que eu trabalhei no começo mas ele também fez perguntas técnicas relacionadas a parte de deploy automatização sobre escalabilidade sobre segurança enfim perguntas mais técnicas e tal mas foi super tranquilo também e aí eu tive a última entrevista que foi a entrevista com o time de people o time de pessoas onde eu recebi minha oferta de trabalho recebi minha oferta de trabalho e aí funciona assim tá é muito comum quando você está participando de um processo fora do Brasil aqui no Canadá mesmo não seja você de fora vindo para cá é comum que você negocie sabe é muito a prática de você negociar salários negociar benefícios negociar coisas para o teu contrato de trabalho aqui é muito comum tá então teve um processo de negociação entre salário negociação entre data que eu ia me mudar negociação entre benefícios né o o pack de benefícios que eles iam me dar para minha mudança para cá e tal aí teve todo esse processo de negociação ali eu acertei a proposta e assinei o contrato com eles tá com o contrato assinado nós já tínhamos um processo firmado aonde eles poderiam dar entrada na imigração tá não é fácil você conseguir um trabalho do Brasil para vir para cá justamente por causa de todo esse processo tá essas vagas que eles abriram para contratar pessoas no Brasil elas tiveram que ficar disponíveis no mercado aqui canadense por um período de tempo não depende disso de província para província mas por um período de tempo elas tiveram que ficar anunciadas para que daí sim a empresa pudesse conversar com a imigração para que a imigração autorizasse essas vagas para estrangeiros tá e aí tudo isso tem um custo e tal então feito isso eu com o contrato assinado a empresa levou isso para a imigração aí começou a emissão do meu LMIA que era o papel que eu precisava para poder dar entrada no meu work permit tá aí beleza isso levou duas três semanas enquanto isso eu estava preparando os passaportes da família preparando o visto americano que eu queria tirar o visto americano para poder passar pelos Estados Unidos porque mesmo tendo voos diretos aqui para o Canadá o voo passando pelos Estados Unidos fazendo escala no Brasil é muito mais barato e aí eu tirei o visto americano e tal e aí eu recebi o meu LMIA eu até lembro que eu recebi o meu LMIA quando eu estava voltando do meu visto americano recebi o meu LMIA com ele eu consegui dar entrada no meu work permit tá daí você vai no site da imigração canadense digita todo o seu cadastro faz todo o seu cadastro associa toda a documentação e tal esse LMIA o documento que vai te garantir que você consiga um visto de trabalho tá senão você pode aplicar lá para visto de turista para visto de estudante caso você tenha autorização escolar e para visto de trabalho você tem que ter uma autorização de trabalho né para você conseguir essa autorização de trabalho você tem que ter no meu caso era um LMIA existe outras formas no meu caso foi um LMIA fiz aplicação para mim para toda a família tá como eu fui contratado por uma empresa e tal eu tinha um direito do work permit toda minha família tem direito a vir para o Canadá também meus filhos podem estudar aqui eles vieram com o stud permit a Celina que era como ela tinha quatro meses na época ela veio com visitor permit ela veio como visitante e a crise ela veio com o visto de trabalho aberto tá o meu visto de trabalho veio fechado para a empresa e eu só poderia trabalhar para aquela empresa a não ser que eu conseguisse outra empresa que me patrocinasse conseguimos isso o nosso visto deu certo embarcamos e mudamos para o Canadá tá chegamos aqui no Canadá comecei a trabalhar tudo bonitinho passou seis meses de trabalho aqui pela província onde eu tô tá província de Manitoba eu conseguia com seis meses de trabalho aplicar para o programa provincial aí pelo programa provincial a província me dá uma carta de nominação dizendo que ok o Roger ele tá aqui trabalhando já faz seis meses e tal é um perfil de profissional interessante para a nossa província a gente quer dar uma carta de recomendação da província dizendo que a gente quer que ele se torne residente permanente do Canadá com essa carta de nominação da província de Manitoba eu consegui dar entrada na minha residência permanente no Canadá tá então esse processo de residência permanente levou ali quase dois anos todo esse processo e saiu em setembro do ano passado com a residência permanente aqui no Canadá nós já somos todos nós aqui somos residentes permanentes aqui no Canadá aquele vínculo que eu tinha com uma empresa que eu trabalhava ele sumiu eu não tenho mais aquele vínculo eu posso trabalhar para qualquer empresa em qualquer área eu não preciso necessariamente trabalhar com área de TI óbvio que eu não vou sair daqui para trabalhar em outra área porque toda minha experiência é na área de TI é uma área que aqui paga bem tem diversas oportunidades e tal mas se eu quisesse mudar sei lá vender sorvete aqui eu poderia simplesmente sair vender sorvete tá com isso eu abri oportunidades para começar a olhar o mercado de trabalho aqui tá e aí surgiram diversas oportunidades e o mercado de trabalho aqui ele tá insano sabe eu recebo todos os dias ofertas de trabalho pelo linkedin todos os dias eu recebo pelo menos uma oferta é bizarro o número de vagas que tem aberto e como a busca pro profissional de TI aqui tá grande assim sabe tá até um canibalismo o pessoal brigando por salário benefícios e tal tá uma loucura e aí começaram a surgir oportunidades e eu me interessei pela oportunidade de manager né para que eu pudesse sair da área 100% técnica para uma área que seria 70% gerenciamento e 30% técnica sabe eu precisaria dos meus skills técnicos ainda ajudar eu ainda meto a mão em algumas coisas quase não codifico mas ainda meto a mão em algumas coisas de projeto mas a área de gerenciamento foi uma área que me chamou atenção que eu queria me tornar manager que seria o próximo passo na minha carreira eu queria ver qual é que é então aí eu decidi mudar mudei de emprego aqui no Canadá depois com a residência permanente aqui foi super simples para trocar de emprego sabe mesma coisa negociação de salário entrevista e tal foi processo semelhante e aí hoje amanhã se eu quiser mudar para outra empresa também eu estou livre para poder mudar escolher a empresa que eu quero trabalhar lugar que eu quero viver então depois que você se torna residente permanente no Canadá abrem todas essas possibilidades para você tá então acho que é isso é mais ou menos isso um pouquinho da minha história de como eu vim parar aqui no Canadá e até onde eu estou hoje aqui né com o Canadá se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse processo de imigração e processo de Canadá aqui deixem aqui nos comentários também podem me chamar lá no Instagram tem agora o Instagram arroba canal refatorando vocês podem me seguir lá também fazer perguntas que eu sempre respondo vocês nem sempre eu consigo responder na hora porque trabalhando mais canal do YouTube mais família três filhos e tal nem sempre é fácil responder para vocês assim todos os dias mas eu sempre respondo todo mundo por mais que demore tá então qualquer dúvida comenta aqui embaixo ou manda lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em responder vocês aí beleza e se esse vídeo foi útil para você de alguma forma aí considera se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem beleza e agora vão ter dois vídeos meus aqui na tela para vocês continuarem assistindo meus vídeos é isso aí abraço pessoal até o próximo vídeo e tchau tchau